Olá, bom dia! Atendimento mais ágil. PRF lança aplicativo com botão de emergência para situações de risco nas rodovias do país. Pela primeira vez, mercado financeiro projeta inflação abaixo de 6% em 2022. A MS suspende temporariamente a comercialização de 70 planos de saúde com alto índice de reclamações. Terça-feira, 27 de setembro. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Rodoviária Federal lançou o aplicativo oficial da instituição, o PRF Brasil. Com ele é possível ter acesso a vários serviços digitais, como o botão de emergência em caso de perigo. O botão de emergência é para casos de acidente grave ou contato com criminosos, ou seja, só deve ser acionado quando houver vidas em risco. Esse é um botão de emergência, um botão no momento que o cidadão precise da PRF, a PRF estará lá para atendê-lo. O alerta é enviado instantaneamente para a central da PRF mais próxima com hora e localização exatas. Um satélite ligado ao pedido de socorro é o que vai garantir a rapidez no atendimento e auxiliar no trabalho da polícia. Pelo aplicativo, o motorista pode enviar várias informações. Pode mandar imagem de foto, pode mandar voz, gravação de voz e texto, para justamente ficar melhor, para guiar o despacho da viatura, para atendimento da ocorrência. O app PRF Brasil também traz o conteúdo das agências de trânsito, de transporte e de segurança pública, serviços de interesse do motorista. Ele pode ser baixado em qualquer smartphone e a senha é adquirida pelo portal gov.br. Será possível, por exemplo, denunciar furtos de veículos e roubo de animais na área rural. Essas medidas, via aplicativo, vão agilizar o início das investigações, mas não dispensam o boletim de ocorrência na delegacia. O registro de tudo o que acontece é extremamente importante. O PRF Peregrino é outro aplicativo criado pelo órgão e que será lançado no final da semana. A ideia é orientar romeiros sobre melhores rotas e serviços para chegar à Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida, São Paulo. Dá informações sobre a questão de locais para hospedagem, para alimentação, banheiros, onde estão os postos da Polícia Rodoviária Federal. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações de usuários. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, esse resultado, a medida, aliás, é resultado de um monitoramento que a ANS faz para avaliar o desempenho do setor, principalmente no que diz respeito às coberturas assistenciais. Neste caso, foram suspensos temporariamente planos de 13 operadoras. E a agência levou em consideração cerca de 40 mil reclamações que foram registradas no segundo trimestre deste ano. As queixas se referem ao descumprimento de prazos para consultas, exames, cirurgias e também negativas de coberturas. A proibição da venda desses planos começa a valer a partir do dia 30 de setembro. E esses planos só poderão voltar a ser comercializados depois que as operadoras apresentarem melhoras no seu desempenho na avaliação que é feita regularmente pela ANS. Lembrando que a medida não afeta beneficiários já inscritos nesses planos. Eles devem ser atendidos normalmente. A ANS também divulgou uma lista de planos que podem voltar a ser oferecidos. São 40 planos de 7 diferentes operadoras. Para mais informações sobre esse assunto, inclusive a lista dos planos que foram suspensos, é só acessar o site gov.br barra ANS. Renata, eu volto com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E pela 13ª semana seguida, o mercado financeiro projeta uma inflação menor para este ano. E pela primeira vez em 2022, abaixo de 6%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para tratar de um tema de interesse de todos, que é a questão do crescimento econômico e também da inflação. E para tratar de dois temas tão interessantes, nós preparamos uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. O que nós podemos observar, então? No último Boletim Focus, publicado ontem, há uma expectativa do mercado de que a inflação fique em 5,38%. Uma queda em relação à semana passada, que estava em 6%, e uma queda ainda maior em relação ao mês atrás, quando a expectativa do mercado para a inflação era alguma coisa em torno de 6,7%. E um aspecto interessante é que, pela primeira vez neste ano, a expectativa do mercado é mais otimista que a expectativa do governo, e pela primeira vez ela está abaixo de 6% para a inflação deste ano. Em relação ao PIB também, houve um aumento do otimismo e da confiança do mercado em relação ao crescimento econômico, e agora está em 2,67%, um aumento discreto em relação à semana passada, que estava em 2,65%, mas um aumento significativo se nós pensarmos em termos de um mês atrás, quando estava apenas em torno de 2,1%, ou seja, um aumento de mais de 20% em apenas um mês. Essa era a informação que eu tinha para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Foram publicadas hoje no Diário Oficial as regras para que beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimo consignado. O desconto será direto nas parcelas do benefício recebido mensalmente. O crédito contratado deverá ser realizado exclusivamente na conta bancária, onde é feito o pagamento do auxílio. O empréstimo deverá ter juros de, no máximo, 3,5% e o número de parcelas não pode ser maior do que 24. Até quinta-feira, representantes do governo e especialistas participam no Rio de Janeiro de uma das maiores feiras de energia da América Latina. Em debate, segurança energética, investimento em tecnologia e expansão das áreas de exploração de petróleo e gás natural. 350 expositores participam da feira e apresentam novas tecnologias. No estande da Petrobras, os visitantes podem pilotar um simulador de última geração que reproduz operações realizadas no pré-sal. Debater a produção de energia em um mundo em transformação é o principal objetivo da feira. Atualmente, o setor de óleo e gás representa 15% do produto interno bruto brasileiro e o país é o nono maior produtor de petróleo do mundo. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, fez uma previsão sobre o aumento da produção de petróleo e ampliação das concessões. Em dezembro de 2022, realizaremos o primeiro leilão de partilha e de produção do sistema de oferta permanente. Serão 11 blocos, podendo arrecadar até 1,3 bi em bônus e garantindo investimentos mínimos de 1,2 bi. Os representantes da indústria do petróleo acreditam que o setor vai gerar mais empregos e arrecadar mais impostos. As grandes descobertas que foram realizadas nos últimos 10 anos, algumas delas estão no Brasil, como é o caso do pré-sal e como é o caso da margem equatorial, que também tem uma boa perspectiva. Então, o Brasil ainda tem muitas reservas a serem exploradas. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o trabalho de exploração é acompanhado pelo governo federal para garantir o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade do setor. O setor de óleo e gás já está no caminho de uma nova economia verde. Você tem aí petróleo com a menor pegada de carbono do mundo aqui, apresentado aqui pela Petrobras. O Brasil tem uma oportunidade de ser um país da segurança da energia e também da energia verde para o mundo. Hoje é o dia mundial do turismo. E aqui no Brasil, aumentou o fluxo de brasileiros em destinos nacionais e também de estrangeiros que vêm até aqui conhecer as nossas belezas. No setor hoteleiro, a ocupação de leitos de hospedagem cresce a cada mês. O número de novos hotéis em construção no Brasil também demonstra o otimismo do setor. São 124 hotéis que devem abrir as portas para os turistas em 93 cidades, mais de 5 bilhões de reais em investimentos até 2026. O Giovanni é dono de uma rede de hotéis em Pirinópolis, Goiás, cidade turística a 150 quilômetros de Brasília. E conta que percebeu na prática a chegada de mais turistas. Aqueceu o mercado. Esse mercado começou bem aquecido nas áreas de interior do Brasil. Inicialmente, depois as capitais começaram a sentir de maneira mais rápida esse aquecimento. A recuperação do turismo também é verificada no número de estrangeiros. Até agosto, segundo a Embratur, o Brasil recebeu mais de 1 milhão e 600 mil visitantes de outros países. E só até maio deste ano, os gastos desse grupo superaram 2 bilhões de dólares. A malha aérea de voos internacionais, tendo como destino o Brasil, também cresceu. O número de chegadas de voos internacionais em agosto foi o maior já registrado desde o início da pandemia. Foram 4 mil desembarques. De janeiro a maio, foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Esse número já superou a toda a entrada de estrangeiros do ano de 2021. Nós estamos numa retomada do turismo, saindo daquela pandemia que foi terrível, que foi o mundo inteiro, tivemos as fronteiras fechadas e esse número nos alegra muito. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo falou sobre a expectativa de criação de mais de 670 mil empregos no setor de serviços neste semestre, incluindo o turismo. Tivemos agora recentemente mais de 45 milhões de embarques nos aeroportos nacionais no primeiro semestre de 2022. Isso significa um crescimento de mais de 52% no nosso setor. Na geração de emprego, crescemos no primeiro semestre 42% comparado ao primeiro semestre de 2021. E com uma perspectiva, isso é muito importante, uma perspectiva de crescimento agora para o segundo semestre, de mais de 60% no setor de serviços, onde o turismo está incluído. Quando eu falo mais de 60%, eu estou falando de mais de 670 mil empregos, Mariana, que serão gerados agora no segundo semestre. Isso é muito importante para a economia do nosso país. No Brasil, existem quase 6 milhões de pessoas surdas. E para garantir atendimento educacional, o governo federal criou salas de recursos multifuncionais para o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais. Veja um exemplo aqui no Distrito Federal. Nesta escola pública do Distrito Federal, o primeiro aprendizado é em Libras, a língua brasileira de sinais. Depois vem o português escrito. É que a maioria dos estudantes é composta por surdos, como a Jamile. Ela está no oitavo ano do ensino fundamental e conta que quando chegou na escola, sete anos atrás, não sabia Libras e que hoje se sente acolhida em meio aos colegas surdos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirada, totalmente diferente. Muitos alunos surdos, eu fiz muitos amigos, conheci amigos, me senti acolhida. Então, essa escola é a melhor. Por muitos anos, o ensino bilíngue de surdos fez parte da educação especial. Mas, a partir do ano passado, o modelo foi inserido na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, como uma modalidade independente. Isso significa que os alunos surdos seguem a mesma grade curricular dos demais estudantes, com a diferença de que a Libras é a primeira língua e o português escrito, a segunda. A escola atende a 87 alunos e também oferece educação de jovens e adultos surdos no período noturno. Para resolver esse trabalho, a instituição recebeu verbas do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais do MEC. Todos os meus professores trabalham direto na língua de sinais com eles, então não passa pelo intérprete. A disciplina é ensinada na própria língua. O questionamento é feito e respondido na mesma hora, sem ter que passar por uma outra pessoa. Outro diferencial dessa escola bilíngue é o atendimento às famílias dos estudantes. Uma vez por semana, esses familiares têm a oportunidade de fazer um curso na unidade. Essa interação levou a Ana Sofia, de 11 anos, a escolher a escola. Filha de pais surdos, ela consegue repassar a eles o que aprende na aula. Antes, quando eu era pequena, pelo fato de eu não estudar numa escola assim, que nem a bilíngue, eu tinha pouco aprendizado de Libras. E esse ano eu consegui aprender muito mais. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.